Música Boa tarde, o governo de Minas anunciou o pagamento do salário de setembro do funcionalismo. No dia 9 de outubro, sexta-feira da semana que vem, servidores das áreas da saúde e segurança terão a remuneração integral quitada, pois atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. Os demais servidores vão receber até R$ 2 mil. O restante do salário para quem ganha acima deste valor será depositado no dia 21 de outubro. André Cristino, para o Horizonte Notícias Informa. Música